Olá, professor Dionei aqui, hoje eu estou aqui nessa lavoura de abacaxizeiro irrigado e eu gostaria de mostrar para vocês o irrigate, o qual nós utilizamos aqui para irrigar essa lavoura de abacaxizeiro nós estamos ali já soltando a indução e como a gente precisa ter uma fruta de qualidade e nesse período seco aqui, nas condições de concessão da Araguaia e aí nós estamos fazendo a irrigação e induzindo a lavoura porque a gente espera fazer essa colheita lá para dezembro em diante é um momento que o mercado está bem propício em termos do valor da fruta e assim nós fazendo a irrigação com o irrigate aqui dessa lavoura que é a lavoura da safra em 2023 que nós esperamos colher aqui, é grande fruto dessa lavoura para cultivar a pérola então nós estamos aqui fazendo essa irrigação e soltando a indução floral ali ao lado dessa lavoura